Faltam só esses dois? Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou fazendo a partida de Fortnite aqui com um grande parceiro chamado Mineiraço. E aí galera, bão? Bãoço. E hoje ele vai dar as causas aqui, ele vai ser o meu mentor. Porque o menino é um mestre do Fortnite, cara. Mestre? Vamos ver se tá indo. Cadê o Açú? E agora a gente já tá aquecido, né? Vamos jogar umas partidas. Não aquecido aí, pô. E agora a gente vai jogar sério, a gente não vai perder não. Vou mostrar pra vocês que minhas habilidades não morreram. Como é que eu tenha parado de jogar um tempo? Não Mineiraço. Mineiro Mineiraço? Mineiraço. Aí eu vou e caio daqui de cima já. Já morre de queda, hein? Já morre de queda aqui mesmo. Vai ficar lindo. Eu acho que não caiu ninguém aqui, não tenho certeza. Eu não vi ninguém. É, eu também não. Tá bem tranquilão. Eu acho que nem vou usar esse mini shield, porque tá cheio de shield por aqui, não. Eu guardo. É verdade. Muita verdade. Eu acho que eu vi um cara. Não sei se eu tô ficando louco. Nossa. Ou se esse Fortnite aqui está ficando cada vez mais radical. Você está louco. Não tem ninguém aqui, não. Acho que eu estou ficando louco. Que barulho é esse? Vai rolar. Tem cara aí sim. Quebrando barril de cura aí. Entra aqui, ó. Taca pelo buraquinho aí, ó. Só não erra. Vou pro player. Pro player. Meu. Se você errar, você toma o dano pro balsicão. Ele desceu as escadas aí, ó. Taca na escada aí. Ele tá aí dentro. Vai. Essa gente vai flanquear ele. Vai pra um lado e eu vou pelo outro. Vai. Deixa eu ver se ele tá debaixo da escada. Tá, tá aí. Ah, eu não peguei. Não tá. Tá aqui não. Pensei que era dele. Esse aqui é seu. Ué. Ué. Tô falando que nós não estamos ficando loucos. Pô, velho. Ah, aí, ó. Tá louco nada. O Fortnite que tá cada vez mais radical. Esse maluco tá parecendo um rato, velho. Pera aí, pera aí. Vou tentar dar um arpão nele. Nossa. Mano, você saiu do seu teu arpão. O maluco saiu voando, velho. Quer pegar o... Você quer pegar esse cara? Quer? Mineiro? Pode ficar, pode ficar. Isso tinha morrido aí. Tá vivão. Bichão sumido. Não, 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 não. Não, não, não. Só tinha um cara aqui. Vai misturar aí. Baço. Baço? Nossa. Eu acho que ele ficou comando o tiro. Eu acho que é o parceiro dele aí, ó. Nossa, o maluco tá com delay, hein. Seu amigo morreu faz tempo já. Tem mais cara? Ai, 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 ai. Tem mais cara? Não, não é o amigo daquele lá, não. Tomei dois balões na cara aqui. Mas o outro é o do 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 do. Nossa, mas o cara tá subindo que nem um lobo. Será que esse cara é hardcore? Mano, eu acho que ele tá pegando vida. Mas como que eu não matei? Mano, ele tá com um peido de vida. É, esse cara já sabe jogar, mano. Matei, matei aqui. GG. Agora eu tô indo pro C. Eu acho que ele tá debaixo da água. Tá aí, ó. Traz você. Nossa, quebrei o shield dele. Eu não tô vendo, não tô vendo. Tá em cima agora? Matei. Ae. Affs. Vou pegar o loot aí dele. Seu. Pega o kit aí. Aí, ó. Boa. Não sei que ele tava se recuperando na água. Eu acho que você acertou muito o tiro, né? Ele tava tipo, aí, ó. Viu? Ele tava assim. Miserável, não tô explicado. Esse Fortnite tá cheio de inovações. É, né? Vai se curando com o kit. Ah, você não precisa do kit, né? Não, tá de boa. Vai cair na água um tempinho. Quebra o tambor aí primeiro. Tem que ter um bar de cura. Ó, tem uma tática verde ali. Já tem? Ah, tô com uma azul aqui, mano. Tem shield ali. Shieldão de 50? É. Tô levando um já. Vixi. Cuidado aí que os caras tá ficando louco. É, você viu? Os caras tão ficando doido, doido. Tentaram dar uma bala de sniper no sniper americano. Logo em mim, o rei do sniper. Nossa, mas daí os caras é bem resgão. Se eu tivesse uma sniper, esse menino estava aniquelado. Tem uma sniper aqui. Tá brincando. Não, tá na minha mão. E eu tá de brincadeira entre mim. Acabei de achar aqui no chão. É só vai. Mete o Vraldo. Quer subir na bazuca e dá uma sniper na cabeça, cara. Pensou dar certo? Pera aí, vai. Pula. Ai! Meu amigo! Nossa! Atrapalhou, mano. Jesus. Caraca, velho. Baixa a cabeça, tem que sair no mínimo a 1. A próxima acerta. Bora, Mineral. Ixi, meu parceiro. Você tá muito atrasado. Ai! Aqui, ó. Tem um shield. Ai! Metou ali uma balona na minha cara. Protegiu-se. Sabia, o maluco. Deixa que eu seguro. Eu sabia, né? Já sabia, nossa. Nem pra eles virem, né? Nem pra eles ruxarem, né? Olha lá, eles tão vendo. Será que ele vai conseguir ruxar eles lá? Ó, ó, ó. Ó o peixinho. Vai levar bala, peixinho. Nossa, quebrei o shield de um peixinho aqui. Esse cara vem nadando que nem peixe. Nossa, tá muito morto. Matei. Matei. Esse aí tá miado? Nossa, tá miado? Só vai, então. Boa. Nossa, daí sim, mano. O gás. Caraca, hein? Assassina, mano. O maluco tá cada vez mais hardcore, hein? Essa é a nossa, hein? Acho que essa não ia ganhar. Essa não ia ganhar. Uma cara de péssimo brabo aqui, cara. Vixe Maria. Mas tá de boa, dá pra levar. Vocês viram, né? Vocês viram, né? O pai tá monstro, né? Você viu, cara? Eu vi o cara atirando na gente, mas não vi a onda. O cara estourou que nem uma pipoca. Opa. Aqui, ó. Lá de cima. Lá de cima. Tá com um basicão nele. Tá aqui um bazuz nele. Você pegou o shieldão que tava aqui? Peguei, peguei. Você pegou? Peguei. Você quer? Pega aqui, ó. Não, pode pegar. É pra você beber mesmo. Sério? É aí, ó. Sua vida. Você tá brincando aqui pra mim, meu Deus. É pra você comer o shieldão aí. Esse cara tá lá em cima. Nossa, você acertou? Não, quase. Passou muito perto. Com medo daquele cara que tava nas nossas costas. O cara tá quicando lá, velho. Ah, tem um cara que tá quicando. Ele tava, tipo, rebimbando muito alto. Olha lá, mano. Onde, mano? Eu não tô vendo. Eu marquei. Lá em cima, ele tá quicando em um pneu, eu acho. Lá. Eles acabaram de descer aqui pra direita. Olha lá, eu tô subindo um morro lá. Nossa, acertei. Meu Deus. Acertei sem de dano. Meu Deus, Berg. Só corre, vai. Corre. Mano, acertei uma bala. Acertei sem de dano. Pega, Berg. Pega, Berg. Nossa, corre, Jesus. Corre, Berg. Os caras vão curar tudo, meu irmão. Nossa, tem outros caras tentando com eles. Ah, vamos flanquear eles aqui. Vim pelas costas. Me viram pra cima agora. Vai. Acho que os caras já viram nós já. Já. Não quer haver. Passa. Que isso? Bilitinhos. Você tem mini? Tem. Nossa, segurei uma bala de sniper aqui na parede. Eu vi. Jesus. Foi você que atirou? Não, fui eu não. Ah, tá. Eu vou ver se em mal, segurei a bala. Olha, ele tá subindo a montanha aí, na sua reta aí. Ah, então eu vou subir antes dele. Mentira antes dele não, mas eu vou subir também. Ah, não. Cara, eu não fiz isso. Tomou? Tá muito miado. Acho que eu vou precisar de ajuda aqui. Mano, a arma não acerta mais tiro essa bosta. Matei um. Matei um. Consegui. Consegui matar um. Paparam minha kill lindo, velho. Tem mais cara atirando. Eles que estão papando as kills. Lá embaixo, no portal. Os caras tudo papando aqui, ó. Ó, tem tática azul aqui, viu. Os caras não fazem nada, só papam aqui. Nossa, quebrei o shield um lá. Não, onde que eles estão? Mostra pra mim. Onde o basicão tá indo? Tá, tá. Acabei de ver. Acabei de ver. Beleza. Tão é ali mesmo que os rapazes estão. Nossa. Pegou? Tomou, tomou. Tomou, tomou sim. Jesus. Se eu tivesse com uma dourada. Nossa, estão levando bazuca. Corre. Você embala de bazuca pra mim? Tem, mano. Tem uma só. Drop aí. Tá bom. Os caras tão vindo papar nossas kills lá, velho. Ah, não. Não acredito. Deixa eu ver que eu vou dar um jeito nele agora. Ixi, Maria. Ixi, errei. Maluco. E os dois... Os quatro tão lá. Os quatro últimos. Vamos pegar ele aqui por cima. Só vem comigo. Mandar o basicão lá que vai matar todo mundo, quer ver? Ixi, matou ninguém. Tamo no high ground. O high ground é nosso, hein? É, mano. Agora é nosso, velho. Eles levam. Vou mostrar o poder da nossa... Tem cara dentro da casa. Tô mostrando o escudo. Aqui, ó. Mano, os caras vão derrubar esse aí seu. Peraí, deixa eu reforçar. Dá um palitinho, velho. Mano, fala assim, velho. Você subiu um palitinho. Os caras iam tomar, velho. Eu só tinha uns gravetos aqui só, mano. Tá, aqui é o balucão ali, hein? 34. Ah, bota pressão então, velho. Vamos afundar os caras na bala então. Só tem ele, só? Tá lá embaixo aqui, ó. Bota pressão. Mano, tem quatro caras ali. Só ali. Tem um sniper também, velho. Quase teve uma bala ali. Ah, os caras tão tretando, hein? Nossa, você não tem nenhuma bala de basica mais, né? Não tem. Eu armava que eu poderia abrir a visão aqui. Não, a gente tá na safe. Você vai rushar mesmo? Não, tô só de cima aqui. Nossa, tem aquelas granadas ali, hein? Nossa, tacaram basicão aqui, hein? Cuidado! Nossa! Nossa, não tem mais construção, velho. Ixi, marido. Agora é uma bala, vai. Agora é hora de ativar o modo... Você tem dois títulos de chá de grande dourado nele. Agora é do estorto. Peraí, deixa eu catar essas granadas aqui que eu vou matar todo mundo, já, velho. Ih, você catou já. Estoura os caras, vai. Matei o cara. Matei, matei. Boa, boa, boa. Já era, boa. Falta dois, falta dois, hein? Tão tudo aqui embaixo. Nossa! Vou pegar duas SMG aqui, porque SMG é boa. Tô com uma bazuca. Boa. Tô no high ground, hein? Tem que matar esses dois caras embaixo. Esses caras tão tudo escondidos, hein? Vé lá. Esses caras tão no ninho de rato, hein? Peraí, vou pegar o barcão. O barcão tem um míssil, gravíssimo. Mano, eu catei um barco do nada. Falta só esses dois? Caramba. 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 Nossa senhora. Isso é louco, mano. Partida da zona com o mineiraço. 9 kills, hein? GG. Tá maluco. Bravo demais, mano. 5, você fez 4, já era. Nossa. Foi linda, mano. Sim, mano. Linda demais. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Foi uma partida muito emocionante. Foi muito legal. O mineiraço mandou muito bem. Matou. Fez 6 kills, né, mineiro? Foi isso mesmo Ah, e falando isso Eu vou deixar o tweet do Mineraço Pra vocês assistirem quando ele estiver fazendo live Que o cara manda muito bem E é isso galera, se você gostou, deixa um like Compartilha com seus amigos E um beijão do crã Deixa um likezão aí E é isso né Mineraço E é isso, bom demais Bom demais, sou E é um beijão e falou